Olá, boa noite. Veja os destaques do Redação TV desta segunda-feira, 6 de fevereiro. Palácio Piratini busca a compensação das perdas com o ICMS para garantir reajuste do piso do Magistério Gaúcho. A Berta hoje é colônia de férias para crianças da Restinga, na zona sul da capital. Na Cultura, abertas as inscrições para o Festival Internacional de Dança de Porto Alegre. As notícias do esporte e a agenda de shows da semana. Aconteceu hoje em Porto Alegre o primeiro encontro entre a direção do Cepers e o governo do Estado, na segunda gestão de Eduardo Leite. O pagamento do piso do Magistério foi o principal tema da reunião no Palácio Piratini. Na audiência, com a participação da presidente do Cepers, Elenir Scherer, Leite destacou a intenção do governo de dar prioridade à educação e investir na infraestrutura das escolas da rede pública. Mas ele afirmou que o pagamento do reajuste de 15% no piso dos professores depende da compensação pelo governo federal das perdas do Estado com a desoneração do ICMS da energia e combustíveis. O que aconteceu no ano passado? O Estado perdeu cerca de R$ 5 bilhões anualmente nas suas receitas por conta das leis 192 e 194 no nível federal que forçadamente reduziram impostos. A gente está buscando que se estabeleça um cenário de melhor previsibilidade das nossas receitas. Amanhã eu estarei em Brasília com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também em reuniões no STF, com ministros ligados às ações que nós movemos os Estados em relação às arrecadações dos Estados. E na expectativa de termos um horizonte melhor sobre as nossas receitas, a gente pretende então reunir na semana que vem novamente com o Cepers para apresentar as perspectivas sobre como daremos cumprimento à lei do piso aqui no Estado e as outras demandas que o sindicato tem. A presidente do Cepers, Elenir Scherer, afirmou que o sindicato vai cobrar do governo o reajuste de 15% para toda a categoria, incluindo funcionários de escolas, aposentados, concursados e contratados. Mudando de assunto, termina nesta quarta-feira o prazo para pagamento antecipado do IPTU 2023 de Porto Alegre, com descontos que podem chegar a 11%. Conforme a Prefeitura, mais de 185 mil guias já foram quitadas e o valor arrecadado chega a R$ 224 milhões. Os documentos podem ser emitidos através do site IPTU 2023 ou do aplicativo 156 Mais Poa e pelo WhatsApp no telefone 3433 0156. Quem não tem acesso à internet pode obter as guias presencialmente nas 17 subprefeituras da capital, no Tudo Fácil da Zona Norte ou no guichê especial no Centro de Referência do Idoso. Também é possível emitir os documentos na loja de atendimento da Secretaria da Fazenda no Centro Histórico até quarta-feira a partir das 8 da manhã. E foi lançada oficialmente hoje em Porto Alegre a 23ª edição da Expo Direto Cotrigial, uma das mais tradicionais feiras do agronegócio gaúcho. Esse ano, o evento acontece de 6 a 10 de março no município de Não-Me-Toque. Em cerimônia com a presença do governador Eduardo Leite, a organização do evento anunciou mudanças importantes para a edição de 2023. A mais relevante foi a ampliação do Parque da Expo Direto, que possui agora 131 hectares e vai receber 580 expositores de 60 países. A expectativa dos organizadores é superar os 5 milhões de reais em negócios registrados no ano passado. Com o apoio do governo do estado, com a participação dos expositores, nós vamos estar tendo a melhor e maior expositividade de todos os anos, porque aumento da área internacional, aumento das entidades participando. E o agronegócio é uma consequência. A Expo Direto é um palco de reivindicações para a geração de renda, de emprego e aumento de produtividade. Agora uma boa notícia para o estado. O governo chileno reconheceu o Rio Grande do Sul como área livre de aftosa, sem vacinação. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial do Chile e tem como base uma missão realizada no final do ano passado para avaliar os protocolos gaúchos de defesa sanitária. Com a decisão, o estado fica habilitado a exportar animais e produtos de origem animal para o país vizinho. O Chile foi o primeiro mercado a reconhecer o status sanitário de zona livre de aftosa, concedido ao Rio Grande do Sul em maio do ano passado pela Organização Mundial da Saúde Animal. O município de Esteio lançou hoje uma consulta pública online para avaliar e colher sugestões sobre o transporte coletivo da cidade. O formulário está disponível no site da Prefeitura. Para participar, é preciso ter uma conta Gmail, informar a idade e fornecer um telefone para contato. Na avaliação, são feitas perguntas sobre o nível de satisfação dos esteienses com o transporte público. Neste ano, será realizada a escolha da nova concessionária que vai operar o sistema do município e a pesquisa pode ajudar na nova operação. A consulta pública vai ficar no ar durante 10 dias. Agora o tempo. A terça-feira deve ter instabilidade concentrada em parte do Estado. Vamos conferir na previsão. Em quase todas as regiões, o tempo firme e seco predomina, com sol e poucas nuvens. No sul, podem ocorrer pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. Pela manhã, as temperaturas vão ser mais amenas, mas o calor aumenta durante a tarde. Em Porto Alegre, mínima de 20, máxima de 34 graus. Variação entre 18 e 31 em Caxias. Em Passo Fundo, os termômetros vão dos 14 aos 33 graus. E tem oportunidade para quem quer entrar no ensino superior pelo SISU, o sistema de seleção unificada. É que a UERGS, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, vai abrir mais de 1.300 vagas em 19 cursos de graduação. Por essa modalidade, o candidato deve utilizar a nota obtida no Enem. As inscrições devem ser feitas pela internet, no portal Acesso Único do Ministério da Educação. O prazo é de 16 a 24 de fevereiro. E a divulgação dos resultados está marcada para o dia 28 de fevereiro. Metade das vagas estão destinadas a candidatos negros, pardos, indígenas e hipossuficientes. Além disso, a reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência. Os cursos que mais oferecem vagas são Pedagogia, com 215 vagas, Agronomia, com 205 vagas, Administração Rural e Agroindustrial, com 150 vagas e Gestão Ambiental, com 125 vagas. O início das aulas vai ser no segundo semestre deste ano. Agora a cultura. A semana começa com diversas atrações musicais. Amanhã e na quarta-feira, o Teatro Renascença recebe o espetáculo Ney Lispoa, a partir das 8 da noite. O show de verão de Ney tem canções de vários momentos da carreira do cantor e compositor. Ingressos no Simpla. E outras atrações a gente confere na agenda. O Duacord se apresenta daqui a pouco, às 7 e meia da noite, no Parangolé Bar. Os músicos Helene Fagundes e Chico Nogueira vão interpretar clássicos da música latino-americana de diferentes estilos. Outras informações pelo telefone em seu vídeo. Como não se ouvia mais Ritazar Trio estará no Café Fon Fon hoje, às 9 da noite. A cantora e compositora comemora aniversário. No repertório, canções próprias e músicas que marcaram a trajetória da artista. Além de um novo olhar para o EP chamado Ukihanji. Haverá participações especiais de Viridiana e Gabriela Leri. Outras informações pelo telefone na tela. Uma das apresentações musicais mais esperadas dessa edição do Porto Verão Alegre acontece nesta quarta-feira, no Farol Santander, às 8 da noite. É o encontro de Duda Braque com Neymato Grosso. Ao lado de um dos maiores intérpretes da música brasileira, a cantora revisita o universo de seus dois álbuns. Ingressos no Simpla. Também na quarta-feira, mas às 9 da noite, tem atração internacional no Baragulha. A cantora e compositora italiana Tiara Tivello interpreta muitas obras clássicas da MPB. Ela está na estrada há quase 30 anos, com um trabalho influenciado pelo blues e o jazz. Ingressos também na plataforma Simpla. E tem show do Olho Júnior no Insano Pub, quinta-feira, às 9 da noite. O compositor e cantor se apresenta com o Seagar Box. O artista leva ao palco uma mistura de blues e som latino-americano. Outras informações pelo telefone da casa. E os grandes talentos do balé vão se reunir aqui na capital em junho para o Festival Internacional de Dança de Porto Alegre. O evento já teve duas edições antes da pandemia e retorna neste ano com apresentações no Teatro São Pedro. As inscrições para concorrer a uma vaga na mostra competitiva começaram hoje. E nós vamos saber mais detalhes com a idealizadora do festival, a Carla Bublitz. Carla, que está conosco aqui no estúdio, o festival tem uma relação muito próxima com as andanças, tanto suas quanto de toda a companhia Vera Bublitz e desses contatos que foram realizados. Conta um pouco para a gente como foi se formando esse festival que já teve duas edições. Na verdade, é uma caminhada da minha mãe, Vera Bublitz. Nossa, uma caminhada juntas. E depois de 40 anos, então, nós decidimos fazer um festival. Foi até em homenagem aos nossos praticamente 40 anos de trabalho aqui em Porto Alegre. E o festival é justamente para lhe trazer oportunidade, não só para o bailarino gaúcho, mas sim para o bailarino latino, que nós tivemos nas duas primeiras edições, argentinos, uruguaios, paraguaios, peruanos. Então, na verdade, é muito difícil essa conexão com as grandes escolas internacionais para uma pessoa que está vivendo aqui na nossa realidade, América do Sul, para tu chegares até um grande evento em Nova Iorque, em Berlim, em Paris, em Londres. Isso demanda uma organização, demanda um investimento, demanda muita coisa. Então, com o FIDIPOA, nós invertemos o processo. Como nós somos uma escola de balé, Vera Bublitz, que desde 2006, que eu levo alunos para esses grandes festivais internacionais, nós decidimos inverter. Nós continuamos indo, eu vou todos os anos, mas nós continuamos indo, mas inverter com o FIDIPOA. Aproveitar um pouco essa posição também, que Porto Alegre tem já uma tradição de também fazer esse elo, de vários lugares do mundo, a gente tem festivais internacionais de música. Sim, com certeza. E a nossa orquestra OSPA também, que sempre foi um trabalho tão forte, artístico. Tivemos uma época com o maestro Gerling, que teve muita ópera em Porto Alegre. Então, a gente teve muitas fases aqui. E, realmente, a dança é muito forte no brasileiro e falta oportunidade, porque ele é mais do que um festival de competição. Ele é um festival de oportunidades, porque os diretores estrangeiros, eles dão bolsas de estudos. Então, nós vamos ter diretor estrangeiro que vem da Inglaterra, da França, da Finlândia, dos Estados Unidos, já está confirmado, da Alemanha. Então, eles são diretores de grandes escolas, às vezes estatais. Na Alemanha, quase todas são estatais. Na Europa, depende do país. Já nos Estados Unidos, tudo é privado. Mas, justamente, eles vêm com a intenção de olheiros, de escolher, para darem oportunidades. Então, eles dão bolsas de estudos. E isso é maravilhoso. Que é uma das grandes oportunidades que o festival oferece, como você falava. A gente está conferindo imagens de ensaios, também trechos de apresentações. O Rui César, por exemplo, que aparece ali, esse bailarino, ele já está agora nos Estados Unidos. Já é profissional, ganhou, esse que está girando ali, ganhou o melhor bailarino no Fidipoa. E hoje já está lá, quer dizer... Duas edições e já tem uma história. Já tem história, já tem gente pelo mundo. Tem também bailarino que saiu do Fidipoa, inclusive da nossa escola, que está no Ballet Real da Suécia. Terminou com bolsa de estudos na Alemanha, na Statlich, Ballet Schule. Então, na verdade, são oportunidades de crescimento. E nós precisamos pensar nisso, como educadores no Brasil. E esse pessoal, eles vêm com um olhar tão... Eles vêm com tanta vontade para olhar o talento brasileiro. E não sei se tu sabes, porque quando a gente não é da área, eu geralmente não sei, porque é tanta coisa, né? Mas nós temos, em todas as grandes companhias, as melhores do mundo, muitos brasileiros. Então, já tem uma tradição, né? E escolas... O brasileiro é muito respeitado na dança, porque nós temos muitos bons professores de dança que damos a formação aqui no Brasil, né? Nós produzimos muita gente para a Royal Ballet de Londres, Ópera de Paris, Berlim, Staatsoper, enfim, American Ballet Theatre. A gente produz os bailarinos, depois eles vão viver aonde a carreira profissional, com eles. Porque aqui a gente ainda está longe de poder oferecer a bailarinos uma vida digna, né? Dançando, no caso, dançando ballet. Essas dificuldades da trajetória. E Carla, conta para a gente, essas inscrições agora, né? Elas são... É uma pré-seletiva. É uma pré-seletiva, né? Porque eles vêm como olheiros, como eu te falei, né? Então, eu faço uma seleção para que as pessoas que já estão mais preparadas, que elas tenham uma oportunidade. Porque a gente tem uma... A gente aluga o teatro e a gente tem uma minutagem. Então, eu tenho um limite de tempo, né? Então, eu preciso selecionar que as pessoas que vão se mostrar para esses jurados sejam realmente as pessoas que estão precisando ter as oportunidades. Então, é por isso que é feita essa pré-seletiva. Então, o pessoal que for no site, né? Vai no festival online. Que o pessoal está conferindo na tela aí já também, né? Vai no festival online e daí escolhe Fidipoa e preenche tudo. Daí faz o download da tua coreografia, do teu solo. Pode ser assim, ó, gravado em sala de aula. Pode ser uma gravação que tu já tenhas. Desde que apareça o bailarino, né? E daí vou fazer a aprovação dessas coreografias. Vou fazer por lotes. O que eu quero dizer? Porque como vem gente de toda a América Latina e brasileiros de todo o Brasil e é caro também essa locomoção, essa logística que tem que ser organizada. O quanto antes os grupos, as escolas ficarem sabendo, fomos aprovados, eles podem ver a passagem, né? O Master Hotéis está com um plano ótimo para o Fidipoa. O Master Hotéis, o Master já foi nosso parceiro nas duas edições anteriores, 2018 e 2019. E eles recebem muito bem, eles têm muitos hotéis pela cidade, inclusive o grande hotel atrás do Teatro São Pedro. Sim, pertinho ali. E o festival já tem as datas, né? De 6 a 11 de junho. De 6 a 11 de junho. O festival tem o financiamento da Lei de Incentivo à Cultura, né? O festival tem o apoio do Conselho Brasileiro da Dança e eu sou delegada do Conselho Brasileiro da Dança no Rio Grande do Sul. O festival tem o patrocínio de Companhia Zafari, Icatu e Rio Grande Seguros. E é uma produção do Balê Vera Bublitz e do Ministério da Cultura, governo federal. Então, a expectativa é muito grande, né? O público também que ama a dança vai poder acompanhar? Ele é aberto? Pode, pode, com certeza. Pode assistir a Mostra Competitiva. Vamos ter também uma noite de gala de abertura, né? Com grupos que já ganharam primeiros lugares que vêm para fazer essa abertura. Vamos ter também uma gala de encerramento com os campeões do festival. E o festival, ele realmente tem acesso para qualquer pessoa que quiser assistir. Estaremos lá e todos são bem-vindos. Especialmente os bailarinos, né? Com certeza. Os bailarinos maravilhosos, queremos todos lá. O pessoal acompanhou, então, todas as informações sobre essas inscrições que já abriram, né? Então, o pessoal pode se inscrever. E a gente volta a noticiar aqui quando estiver acontecendo o festival também. Muito obrigada, viu? Carla Bublitz, idealizadora e diretora também do festival. Sucesso aí em mais uma edição e muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Fernanda. E nós seguimos falando de cultura, pois está chegando o carnaval. A preparação das escolas aqui em Porto Alegre envolve muitas atividades e planejamento. Uma das escolas multicampeãs da capital faz questão de produzir tudo com organização e antecedência, inclusive contando com gente que veio de longe. A nossa equipe foi conferir. O seu João é uma espécie de faz-tudo do barracão de Imperadores. Junto com os colegas, trabalha do começo ao fim nos projetos dos carros alegóricos. Faz marcenaria, solda, pintura, decoração. E pensar que quando chegou no carnaval há cerca de 30 anos, a profissão dele era motorista. E ele nunca tinha trabalhado com quaisquer dessas habilidades. Tem que aprender a fazer tudo dentro do barracão. Daí eu fui me dedicando, me dedicando. Nós aqui, por exemplo, nós aqui estamos entre quatro. Quatro trabalhando desde setembro. Então nós se unimos, fizemos nascer uma coisa que estava no papel. Em tempos de terceirização e até compra de modelos prontos, a Imperadores mantém uma tradição. Do sapato ao adereço no chapéu. Todas as fantasias são feitas em Porto Alegre e na região metropolitana. Isso é importante para a continuidade do carnaval. Eu aprendi a amar o carnaval com a minha mãe fazendo fantasia em casa. Então eu acho que isso é importante na questão das alas, principalmente. As famílias, os grupos, eles se unem para fazer as fantasias. É trabalhoso, é mais caro. Mas o orgulho de tu ver na avenida uma fantasia que tu fez não tem preço. E ainda gera emprego e renda. O Elton chegou no ano passado na Imperadores. Mas peraí, ninguém vai conhecer. O Fortaleza chegou e já ganhou um título em Porto Alegre. Ele que é cearense, mas foi aprender o ofício quando se mudou para São Paulo. Passou pela Vaivai, a Tom Maior e a Águias de Ouro. Eu começo assim, fui na precisão, aí virou profissão e me apaixonei. Aí já estou há 14 anos e não penso em largar. É cansativo, mas é gostoso. Muita gente acha que é quatro dias, né? Mas isso começa bem antes. Antes de terminar o carnaval, já vem o próximo. E para fazer bonito na avenida, como no ano passado, quando sambou o enredo sobre os palcos dos 250 anos de Porto Alegre e levou o seu 21º título, a escola se vira o ano todo, fazendo eventos e movimentando a quadra. O Grupo Ouro, eu acho que o valor do poder público paga metade, mais ou menos, do que a gente gasta. Investir no carnaval, principalmente na cidade de Porto Alegre, que não tem o apelo turístico, eu acho que deveria ser mais forte, né? Porque o carnaval, ele movimenta muita gente, movimenta diversos profissionais, que está gerando emprego e renda para as famílias, né? E receitas também para a cidade, porque a gente compra material aqui, né? Gerando imposto. É a economia social e cultural da grande festa popular do carnaval. Hoje em dia o mundo está muito triste, né? E você fazer uma coisa que vai proporcionar alegria para outra pessoa é muito bom. Então, tudo que a gente faz é com amor, com carinho, e tudo resolve no dia. É uma hora, mas fica eternizadamente na memória. Hoje em dia nos vídeos, tudo, mas é bem gostoso. Você fazer alguma coisa que marca. É tudo, carnaval é tudo para mim. Tudo. Agora o esporte. No fim de semana, as gurias do Inter deram um show diante do Atlético Paranaense. E agora vão brigar por uma vaga na final da primeira competição do ano, a Supercopa Feminina. Na primeira partida oficial do ano, a renovada equipe colorada fez uma exibição quase perfeita. Susto no Beira Rio, só aos três minutos, com o gol das paranaenses. O empate chegou pouco depois. E a partir daí, o domínio das gaúchas foi quase absoluto. A paraguaia Roberta, a uruguaia Belen Aquino, essa por duas vezes, a capitã Bruna Benítez e Jenny, marcaram os gols do time treinado por Maurício Salgado. O grande nome do jogo foi a charrua Belen Aquino. A número 11 colorada fez gol, deu assistência para gols, enfim, encantou a torcida colorada na sua estreia. Na semifinal da Supercopa, as meninas do Inter vão pegar o Corinthians, que ontem bateu o Atlético Mineiro por 1 a 0. O mando de campo é das brabas corintianas, algozes das coloradas, na decisão do Campeonato Brasileiro do ano passado. O duelo acontece nesta quinta-feira, dia 9, em horário ainda por definir. Nós voltamos amanhã às seis e meia da noite. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide. A passos largos, princípios tortos determinados, baixos perigosos, atrás de um biscoito. Não perco de um coito, um falo faz sucesso, dá certo. O que é dinheiro? Enquanto concentro meu foco, o oco desloco sem tirar o pescoço. Tropeço no pé de quem não escolhe eu dormir ali. Não tem almoço grátis. O que faz manjeira inteira, o que faz manjeira inteira, o que faz manjeira inteira.